Obrigado, André. Obrigado, Alessandra. É um prazer. Eu vou só tentar compartilhar aqui, porque eu acho que eu não estou conseguindo compartilhar a aba, porque eu estou no safari, talvez. Mas eu vou... Está aparecendo para vocês? Está aparecendo a sua tela agora. Sim, agora é o seu slide. Ah, ok. Apareceu sim. Ok, que ótimo. Bom, gente, o que eu vou apresentar aqui é um pouco do que eu tenho pesquisado recentemente, eu vi o Itamiris falando do Abel, e há quatro anos atrás eu comecei um projeto de pesquisa novo convidado pelo Abel La Salle, que é meu colega de departamento lá na Federal da Bahia, e era um CAPS Coffee Club na época, que era coordenado pelo professor Chateaubriand no Brasil e pelo professor Marco Panza em Paris. E esse projeto surgiu por conta... Eu sou de formação medievalista, sou colega e amigo de Alessandro de longa data, da graduação contemporâneos. E aí foi descoberto um manuscrito, que é um comentário aos elementos de Euclides, de Alberto Magno, que é um filósofo de relativa importância, mas que só é estudado por medievalistas, de um modo geral. Então, o que eu pretendo apresentar aqui é um pouco dos resultados que eu tenho tirado, da análise desse material, e da recepção do Euclides no mundo latino. Então, nesse sentido, eu fiquei feliz de ouvir a fala da Tamires, porque a minha apresentação vai dialogar um pouco com a apresentação dela. Bom, antes de seguir, eu estou apresentando aqui simplesmente uma linha do tempo em três tradições linguísticas diferentes, mas para frente vocês vão entender por que eu estou fazendo isso. Uma em língua grega, localizando Euclides ali entre 4 e 3 a.C. Eu coloco ali Euclides de Megara, simplesmente porque é uma confusão comum na história, a confusão entre Euclides de Alexandria e Euclides de Megara. E aí vocês podem ver a diferença que vai dar. Você supor que Euclides é anterior ou posterior a Aristóteles, e Próculo, que está ali no século V, que é, por acaso, a referência do Hitch, quando o Hitch escreve a sua história da geometria, quando faz seu comentário a Euclides, ou quando escreve lá seu livro de história da matemática de Aristóteles, a fonte de Hitch para a geometria grega é sempre Próculo, o que é um pouco estranho, porque a gente pode observar que tem uma diferença de 700 anos entre Próculo e Aristóteles, Próculo e Euclides, mas é a única fonte que se tem. Não tem nada anterior ao comentário de Próculo aos elementos de Euclides. É um comentário muito interessante, com dois prólogos, e um comentário basicamente do livro 1. E eu coloco Simplício ali também, porque Simplício fez um comentário a Euclides, mas que infelizmente está perdido, mas que foi traduzido para o árabe. E aí eu passo para essa outra linha aí, a linha do meio, que é a linha árabe. Al-Nairizi, é alguém que eu vou falar bastante aqui, ele fez um comentário aos elementos de Euclides, que é totalmente diferente do comentário de Próculo, e que eu suponho que tenha vindo muito do comentário de Simplício, e que tende a pensar a prática geométrica muito em função da noção de movimento. Coloca ali Alfarabe e Avicena simplesmente porque são autores conhecidos árabes, só para vocês verem mais ou menos o período. E no lado latino, vocês observam ali na datação, autores importantes para a recepção de Euclides. Boécio, no século V também, que escreve em latim, ele fez dois comentários aos livros 1 e 2 dos elementos de Euclides, infelizmente perdido, o que se atribui hoje a Boécio como tradução dos elementos de Euclides, hoje a gente sabe que é do século X, na verdade, mas o pessoal lá da Idade Média achava que era de Boécio. Ali, Adelard de Bar, Gerardo de Cremona e Robert Chester são três tradutores, que eu vou falar deles rapidamente, tradutores dos elementos e do Alnairize, do século XII, quando começa a Reconquista lá na Península Ibérica, e Alberto Magno, que é o autor principal que eu estou trabalhando aqui, justamente na análise do comentário aos elementos. Coloco o Roger Bacon também, porque o Roger Bacon também é bem conhecido como, no Brasil, nos departamentos de filosofia, muito em função de trabalho de alguns historiadores paulistas, como Carlos Arthur, etc., como um filósofo medieval preocupado com a ciência, mas eu coloco o Roger Bacon ali, porque ele também tem um comentário aos elementos de Euclides, embora não tenha sido editado ainda. Quando eu estive em Paris da última vez, no meu Capes Coffee Cube, de 2014, 2015, foi editado esse comentário de Alberto aos elementos, de modo que ele não era um não-texto conhecido. Então, como é um texto novo, entre aspas, é um texto antigo, mas recentemente editado, eu tenho me dedicado bastante à análise dele. Aqui eu coloco dois mapas simplesmente para vocês verem como é que é... É diferente esses dois períodos, o período de Próculo e de Boécio, e o período do século XII e XIII, que é o século que me interessa. No mapa ali das migrações germânicas, também conhecido como migrações bárbaras, vocês observam que o mundo de língua grega está inteiro, que é o Império Romano no Ocidente, no Oriente, etc. E o mundo de língua latina está completamente dividido aí pelos germanos, ao passo que ali na expansão árabe vocês observam como que os muçulmanos eles basicamente encurralaram todo o Império Bizantino, o Império Romano Oriente, e como que eles tomam a Espanha. Isso faz uma veia de transmissão entre o mundo grego e o mundo latino. De modo geral, a gente aprende na faculdade de filosofia que, por causa disso, as obras de Aristóteles foram redescobertas, mas não foram só as obras de Aristóteles, foram as obras de Ptolomeu, de Galeno e de Euclides, principalmente. Bom, outro ponto que eu queria chamar a atenção antes de prosseguir é que Euclides tem uma tendência a definir, principalmente, sem recorrer a noções móveis ou sem recorrer a definições genéticas. Eu coloco ali as quatro primeiras definições da edição do Heiberg e do Euclides na esquerda do slide, definição de ponto, de linha, extremidade da linha e de linha reta. Vocês podem observar até ali, a definição de linha reta é bem estranha, que está posta por igual com os pontos sobre si mesma, ao passo que ocorre em Euclides apenas uma definição genética que recorre ao movimento, que é a definição de esfera que aparece ali no livro 11, a definição 14. Esfera é figura compreendida quando o diâmetro do semicírculo permanecendo fixo, o semicírculo tendo sido levado à volta, tem retornado de novo ao mesmo lugar de onde começou a ser levado. A ideia é que você tenha um semicírculo, se você gira o semicírculo até o início, você produz assim uma esfera. Mas, de modo geral, as definições de Euclides excluem o movimento. No século XII, como eu mencionei, começa o processo de tradução dos matemáticos, dos matemáticos gregos, dos matemáticos árabes. No caso de Euclides, ocorrem três traduções. Eu vou mencionar mais para frente a tradução do problema 1-1, do famoso, da construção do triangle equilátero que a Tamires mencionou. mostrar como que eles são diferentes nas diferentes traduções. E, do lado, você observa que também já havia no século XII a tradução de Arquimedes, basicamente, as obras sobre a esfera e o cilindro e a medida do círculo. É interessante que, quando a gente observa a história da matemática, de modo geral, as definições genéticas são muito ligadas à Arquimedes, que é um autor muito preocupado com esses aspectos das propriedades do círculo, mas, se a gente observar, já no Euclides, já existia definições genéticas, principalmente, em função da noção de esfera, que é justamente uma obra a qual Arquimedes se dedica. Bom, aí, vocês observam nesse próximo slide a tradução que eu vou me deter mais um pouco, que é a tradução do Al-Nairize ao seu comentário dos elementos, que é feito por aquele Gerardo Cremona que eu mencionei, e só para comparar do lado, eu coloco ali as traduções de Al-Quaerisme, que também ocorrem no século XII, do árabe para o latim, da aritmética, da álgebra e das tabelas astronômicas. Bom, passando um pouco de história e analisando o texto, aqui, vocês observam o que seria a tradução do Pseudo-Boécio hoje, é muito recente essa descoberta que não é de Boécio, tem uns 15 anos, a tradução do livro 1 dos elementos de Pseudo-Boécio. Como vocês podem observar aqui, do lado esquerdo eu coloquei as definições e do lado direito eu coloquei o que seriam os teoremas de Euclides. Vocês podem observar ali no canto superior direito que você tem ali o Teorema 1. E a ideia que você tinha na tradução de Boécio que circulava no século XII e XIII era que os elementos de Euclides seriam uma espécie de uma obra para os estudantes na qual você apresenta apenas o enunciado e o diagrama com índices e tal e que caberia o estudante fazer a prova. Então, essa ideia que você tinha na tradução de Pseudo-Boécio ainda não tinha essa ideia que nós temos hoje quando vemos o Euclides como uma construção heterogênea onde você tem a parte textual e a parte diagramática. Eu pincei ali o que está do livro 1. Só tem isso. Eu não omiti a parte da demonstração. A parte da demonstração não existe. O que existe é apenas a figura e o enunciado. Sobre uma linha reta dada, delimitada, dada, construo um triângulo equilátero na minha tradução. Então, era basicamente isso que você tinha de Euclides circulando no século X, XI, antes do advento dos textos árabes. Bom, aqui eu já apresento o comentário de Alnairisi que é traduzido para o latim e que tem uma grande influência tanto em Alberto Magno quanto em Roger Bacon para mostrar como que já na Idade Média contra o que é o lugar comum da história da matemática, já na Idade Média você tem algum papel emprestado para o movimento na geometria. Então, eu cito aqui o Alnairisi. Sobre isso diz Sambelíquios, Sambelíquios é corrupção do nome de Simplício, sobre isso diz Simplício, posto que a linha também se mova, se for um movimento que segue o movimento do ponto, obterá apenas comprimento. A linha faz-se apenas pelo movimento do ponto. Se com efeito a linha for movida de seu lugar para outro, ocorrerá, a partir de sua remoção, uma outra dimensão denominada largura. E daí provém a quantidade que tem duas dimensões, que é a superfície, o que está exposto nos corpos e que nele se vê. Se a superfície também se mover seguindo o movimento da linha, obterá a si mesma. Mas, se for toda movida de seu primeiro lugar para um outro lugar, ocorrerá a terceira dimensão chamada profundidade, da qual se produzem os corpos, que, posto que tenham três dimensões, serão limitadas por superfície. Qual que é a ideia do Alnairisi? Que é um matemático, Alnairisi não é um filósofo, é um matemático, então, um matemático comentando Euclides, vai ter uma outra visão de um filósofo comentando Euclides. A ideia dele é que você faz uma linha com ponto, movendo o ponto. É justamente assim. É como se estivesse traçando no papel. E depois, para produzir a superfície, você fica um pouco mais abstrato, você tem que pegar a linha toda e mover a linha, produzindo a segunda dimensão, e, posteriormente, você tem que mover a superfície, produzindo a terceira dimensão. Isso é bem estranho para Euclides, mas isso já começa a circular entre os árabes e aparece ali no comentário de Alberto Magno aos elementos. Aldairisi ainda tem um papel na hora de apresentar a doxografia, Arquimedes e outros autores que começam a circular através do seu comentário, Talvez por isso tenha aparecido um pouco desatento para a história da matemática, porque os nomes de Simplício, de Arquimedes, em Al-Nairiza estão todos corrompidos, o que é uma coisa comum nesse período quando você traduz do árabe para o latim, pelo fato do árabe ser uma língua que a escrita é consonantal. Por exemplo, o exemplo mais famoso é o próprio profeta que de Muhammad vira Maomé. Então isso é uma coisa um pouco comum linguisticamente. Então eu cito o comentário que Al-Nairiza faz da própria linha reta que eu mencionei como uma definição esdrúxula de Euclides. Cito. Diz Euclides. Linha reta é que está posta sobre a igual que está entre os dois pontos que caem sobre a mesma. E se quiser dizer o que entendeu Axamites, que é Arquimedes, isto é, a dimensão mais curta que liga o que está entre dois pontos. A definição de Arquimedes é muito mais compreensível do que a definição de Euclides e por isso no comentário o comentário tem esse papel de ir esclarecendo o sentido do texto. E por isso outros a definiram assim. Linha reta é aqui. E aqui é a definição que vem com Al-Nairiza. Linha reta é aqui. Posto que se faça a rotação entre as suas extremidades não se move de seu lugar para outro lugar. A circunferência do círculo embora se mova sobre uma de suas extremidades que é o centro não se moverá do seu lugar mas se se mover sobre dois pontos como que dois polos mover-se-á de lugar. Eu vou pular aqui simplesmente para explicar essa definição de Al-Nairiza que é o seguinte a ideia de Al-Nairiza é a que aparece nesse slide aqui. Você tem uma linha reta AB para você explicar que a linha é reta você tem que pegar a linha reta e girar e sobrepor o B com A e o A com B e você vai observar que ela permaneceu ocupando o mesmo espaço diferentemente do que aconteceria com uma linha curva. Uma linha curva não ocorre isso. Você sobrepondo o D com o C e o C com o D ela fica diferente da linha original. Bom, voltando lá para Al-Nairiza Agora, a seguir eu vou apresentando eu vou voltar a esse ponto do movimento da linha reta que vai ser um ponto importante em Alberto Magno que eu coloquei aqui simplesmente como a fonte de onde isso se origina. Aqui eu começo a apresentar as traduções para Euclides já no século XII e como que elas já vão dando clareza do nosso Euclides de hoje. São três traduções e vejam como é que elas traduzem diferentemente o mesmo um na minha tradução em português. Antigamente se achavam que as três traduções eram do mesmo Adelar de Bate que é uma figura conhecida mas hoje se sabe que são de três pessoas diferentes então se vocês forem ver qualquer livro de história da matemática história da geometria etc. Eles sempre vão se referir a essas traduções como Adelar I Adelar II Adelar III Cito Agora deve-se demonstrar de que modo faremos uma superfície triangular com os lados iguais sobre uma linha reta de quantidade determinada Seja a linha A determinada a B construa-se um círculo de E, D, B com centro A e ocupando o espaço que está entre A e B ademais construa-se o outro círculo de A, H etc. Então o que se observa aqui já tem a referência aos índices tem a construção seguindo aquele modelo do próculo que a Tamiris explicou Mas olha o que acontece com a tradução segunda que é a tradução de Robert Chester na verdade Na tradução de Robert Chester não tem índice não tem letra Simplesmente coloca a figura e diz A partir de duas extremidades da linha dada usando a própria linha traça com o compasso dois círculos que se cortem e a partir da própria seção comum dos dois círculos até as duas extremidades da linha proposta traça linhas Em seguida, portanto a partir da descrição do ciclo produz o argumento O que tem de diferente aqui de Adelar 2 Adelar 1 de Robert Chester Adelar 1 Primeiro não tem índice não tem letra para nomear os pontos e segundo a referência ao compasso Embora a gente ache normal e natural dizer que a geometria de Euclides usa régua e compasso mas quando a gente observa o texto da transmissão de Euclides não se menciona isso pegue o compasso e gire e traça etc As ordens são faça um círculo faça uma reta não se menciona um instrumento o que é diferente aqui da tradução de Robert Chester que deixa claro o instrumento que vai ser usado E por fim a tradução de Adelar 3 que na verdade hoje já se sabe é esse João de Tinemur que não é uma pessoa muito conhecida não Cito Colocar um triângulo equilátero sobre uma linha reta dada eis a figura tracemos o círculo com espaço AB de acordo com o segundo postulado assim fixo o pé imóvel do compasso em B com o pé móvel em A tracemos um círculo seguindo o mesmo espaço de acordo com o centro B tocando o anterior em D e em C tendo consequentemente construído a hipotenuses a partir de AB para a seção C ainda não descobri o que hipotenuse significa se é uma corrupção se é algum termo porque obviamente não é hipotenuse aí então estou supondo que seja figura tá aqui nesse slide vocês têm uma reprodução do manuscrito de Alberto Magno e o que que é interessante principalmente para quem se interessa por prática matemática filosofia da prática matemática etc é que no caso de Euclides o que a gente tem de Euclides é uma construção ou seja é uma edição feita no século XIX a partir de manuscritos dos quais o mais antigo é do século V depois de Cristo ou seja do qual o manuscrito mais antigo é 700 anos depois de Euclides não sabemos não temos o texto o papiro que Euclides usou e é impossível ter porque por uma questão física na época de Euclides se usava papiro e papiro não sobrevive na temperatura do Mediterrâneo ele dura 50, 60 anos e se dissolve então é necessário que ele ficasse sendo copiado e recopiado e recopiado e recopiado para que ele se mantivesse por isso que nós não temos todos aqueles elementos que vieram antes de Euclides porque com a fama de Euclides os elementos anteriores foram eclipsados deixados de copiar e desapareceram na história isso não acontece a partir do século V latino porque a partir do século V latino você não usa mais papiro você usa pergaminho e com pergaminho o pergaminho sobrevive até hoje então a gente tem o pergaminho do século XIII mantido até hoje está aí a referência no mosteiro em Viena e mantido até hoje só foi editado bem recentemente agora deixando a parte histórica de lado com relação a papiro e manuscrito e pergaminho etc vejam uma citação de Alberto Magno bastante interessante se alguém imaginar o movimento do ponto segundo o modo reto que é o único modo simples de movimento constituirá comprimento sem largura isto é a linha se com efeito mover-se de modo circular constituirá alguma circunferência que é a linha circular como se observa no pé móvel do compasso a gente viu de onde é que Alberto tirou isso de uma das traduções de Euclides continuo mas se esse movimento tem duas formas a saber a convexa é côncava e portanto não é primeiro de onde não é a primeira linha circular mas a reta que é simples pela forma por ser um movimento próprio o ponto não constitui mais do que uma espécie quantidade quando eu vi esse texto eu fiquei muito perturbado porque existe um lugar comum assim na historiografia medieval é de que medieval latina é de que na idade média latina a física é física matemática matemática e movimento é assunto de física não é assunto de matemática então o primeiro ponto que aparece aí no Alberto é ele usar o movimento para explicar a prática matemática o que é uma coisa muito estranha na idade média muito estranha mesmo primeiro ponto o segundo ponto estranho dessa citação e pra mim ainda é um enigma historiográfico é porque ele usa a noção de imaginação a gente sabe que próculo no seu comentário aos elementos de Euclides usa a imaginação como uma espécie de suporte dos objetos matemáticos então imaginação é um termo técnico em próculo para isso e tal só que o próculo ele só vai ser traduzido para o latim por Simão Grineus em 1533 então o que eu tenho feito é uma conjectura eu estou conjecturando que Alberto lendo Al Nairize teve um acesso indireto ao comentário de Simplício que foi lido por Al Nairize bom é uma conjectura não tem nenhuma evidência para isso mas de qualquer forma é muito estranho a noção de imaginação na prática matemática ocorrer em Alberto que não tem nada a ver com o conceito de imaginação da tradição médica que é o que vem lá de Aristóteles e Avicenna bom prosseguindo Alberto atribui de novo a Irinos pela corrupção árabe a gente sabe que é Heron de Alexandria Alberto atribui a Irinos aquilo que a gente viu citado por por Al Nairize cito Irinos Heron define reta assim uma linha reta é a que havendo rotação em suas extremidades não é movida do seu lugar e aí o esquema que eu fiz para deixar claro o professor Wagner Sanz fez uma objeção dizendo que se eu pego o que é verdadeiro se eu pego um semicírculo e giro eu consigo sobrepor mas aí eu teria que supor esse giro do semicírculo no sólido e na verdade a ideia que esses autores têm é que o ponto é o limite da linha e a linha é o limite da superfície portanto o que está suposto é que essa rotação teria que ocorrer na superfície e na superfície é impossível você satisfazer essa exigência lá do Al Nairize e Barra e Heron tá uma outra coisa que eu tenho que chamar atenção aí para quem não está muito acostumado com a prática matemática de Euclides é que uma linha é sempre finita tá ela é sempre encerrada em dois pontos mas nós podemos a prolongar o quanto necessário for etc bom e aí aparece o comentário de Euclides perdão de Alberta Euclides 1 né que ele vai digamos assim a minha apresentação vai ser bem sintética tá eu tô bem pra abrir espaço aí pra dúvidas eu sei que eu tô trazendo muitas informações novas é a cito sobre uma linha reta dada construir desculpe o erro de digitação um triângulo equilátero seja a linha reta AB ademais através do terceiro postulado coloca o pé imóvel do compasso em A e traça um círculo de acordo com a quantidade AB então através do mesmo postulado coloca o pé imóvel do compasso em B e com a quantidade da mesma linha traça outro círculo seja C o ponto de interseção entre os dois círculos então através do primeiro postulado conecto A com C e do mesmo modo B com C digo então que o triângulo ABC é equilátero tá então vejam que ele incorpora o uso de índices né coloca na parte superior na parte inferior né devo chamar atenção que as figuras que vocês observam no Euclides não não são as figuras do Euclides entre aspas claro que são de Euclides não quero contrariar meus colegas eles estão certos no que eles disseram mas o trabalho que o Heiberg fez o editor da da do Euclides no século XIX ele fez um trabalho de edição em cima da parte textual ele não fez um trabalho de edição em cima da parte diagramática tá pra parte diagramática tem um japonês que fez esse trabalho de edição chama Saito e aí vocês vão encontrar os diagramas que circulavam nos manuscritos gregos que foram usados por Heiberg pra fazer sua edição crítica tá porque quando você tem um texto pré-imprensa normalmente a edição crítica funciona assim você pega na medida do possível todos os manuscritos disponíveis faz uma família de manuscritos né em função dos erros e tenta reconstruir o que foi o manuscrito original é assim com Aristóteles é assim com Platão é assim com Tomás de Aquino é assim com Euclide também tá por isso que se a gente pegar algumas traduções medievais vai ter uma variação na numeração das definições na numeração dos postulados é simplesmente por um critério minimamente editorial tá e depois Alberto propõe uma reconstrução silogística talvez o que engraçado é que quando eu comecei o que me levou a estudar Alberto Magno é que Alberto Magno é um autor que tem um comentário aos elementos de Euclides e um comentário aos segundos analíticos de Aristóteles é o único autor que eu conheço que tenha isso só que em nenhum momento ele se põe o problema da prática matemática que Aristóteles delineia nos segundos analíticos em confronto com o que Euclides faz né então foi nesse desse aspecto o início do meu projeto foi uma decepção naufragou e o que ele faz ali é tentar fazer uma reconstrução silogística provavelmente não dando muita importância é pra parte diagramática ele pega a construção e tenta reconstruir silogisticamente assim isso pode ser transformado em silogismo assim todo triângulo retilíneo com os todos com os lados iguais as linhas que partem do mesmo centro da mesma circunferência equilátero ora o triângulo dado é assim logo etc bom gente era basicamente isso é um resumão do que eu tenho pesquisado aí vocês tem na bibliografia vocês vão ver as fontes primárias principalmente tá do Alberto do Alnairis e das traduções de Euclides esse autor Lor ele é um autor bem interessante pra mostrar as traduções dos textos de Euclides e dos matemáticos pro grego do grego pro árabe do árabe pro latim o que que sumiu o que que não sumiu o que que não sumiu e um pouco a linha metodológica eu tenho seguido aí da filosofia e da prática matemática aí do Mancoso por isso a referência obrigado obrigado